Salve, meus consagrados! Sejam bem-vindos a mais uma seleção da Rodada Ali. E, meu rochedo, essa semana está arretada, mais arretada do que essa lua que está em cima da gente, porque, meu querido, Recife não está fazendo sol, não, viu? Recife colocou um sol para cada recifense que está lasca. Mas, mesmo assim, a gente vai mostrar aqui a seleção dessa semana, que, ó, já vou adiantando que está top com jogadores novos, para deixar ela ainda mais recheada. E se lembrem, meu querido, essa votação para entrar na seleção acontece nas redes sociais da Copa do Nordeste, mais especificamente no Twitter. Então, segue aqui, Copa do Nordeste, em todas as redes sociais, para você poder ficar por dentro. E, por que não, segue esse apresentador também. Agora, sem mais delongas, vamos começar a nossa seleção. E, no gol, nós temos o Jordan, meu querido. Foi selecionado para a seleção da Rodada Ali, muito merecido, porque é um goleiro que está dando o que falar no Santa Cruz. Está virando o paredão do Arruda, porque, ó, mesmo nas derrotas do Santinha, ele tem sido um destaque, com boas defesas, boa administração da área defensiva. E detalhe, viu? Eu olho para ele assim, eu vejo um Thiago Cardoso, mano, eu enxugo os olhos e eu vejo que é o Jordan. Para o Gabriel! Thiago! Bola dentro da área, cabeçada para o gol! Jordan faz a defesa! Mas, daqui a pouco, está chegando lá. Nosso gol, com certeza, está bem representado. E, na lateral direita, nós temos o Cristóvão, do CSA, que conseguiu bem administrar o jogo, jogando pelas laterais e, principalmente, parando os ataques do Bahia, que a gente sabe que as laterais é onde o Bahia ataca com mais força. A gente viu no último jogo contra o Sport, que é um ataque realmente muito forte, mas o Cristóvão, além de fazer boas ligações para o ataque, conseguiu segurar esse ataque do Bahia. E, por isso, ele está aqui na nossa seleção da Rodada Ali, com muito mérito. Começando a nossa zaga, nós temos o Gun, que já é um jogador muito conhecido pela sua raça em campo e não demonstrou diferente, meu querido. Dois minutos após entrar no jogo, já fez um gol para mostrar que zagueiro também é artilheiro. E, detalhe, viu? Jogou muito com raça e, principalmente, com sabedoria. Cruzamento, bola fechada. Olha o toque de um gol! Gol! Fechando a nossa dupla de zaga, nós temos o Júnior Sergipano do Santa Cruz, que fez um belíssimo jogo, foi lá e mostrou que zagueiro também pode fazer gol. Mais um zagueiro artilheiro que temos aqui na nossa seleção, meter aquele golzinho de cabeçada, aquela cabeçada gostosa que vai no lugar certo da rede. E, detalhe, né, meu querido? O ponto mais importante conseguiu parar o ataque do Fortaleza, que a gente sabe que é um ataque que está muito forte na competição. Então, Júnior, muito obrigado, meu querido. Você deu muita alegria no coração desse apresentador. Na nossa lateral esquerda, nós temos o Tsunami, que, meu querido, antes de falar da jogabilidade do nosso jogador, elogiar esse nome, que, para mim, é um dos melhores nomes da Lemp. Mano, imagina o narrador chegar assim, e lá vem o Tsunami pela ponta esquerda, mano, já dá uma emoção só de escutar. Mas fez muito bem o seu trabalho, conseguiu muito fazer boas ligações no jogo do Belo e, principalmente, segurar o ataque do Ceará, que a gente sabe que com Jacaré e Saulo Mineiro é um ataque muito forte. Então, Tsunami, está de parabéns, meu querido. Começando com os nossos volantes, nós começamos com o Ederson do Fortaleza, que, apesar da derrota, conseguiu muito bem adinistrar o jogo lá no meio de campo, conseguiu fazer boas ligações e conseguiu bloquear alguns ataques do Santa Cruz. E mesmo perdendo, o Ederson merece muito estar na nossa seleção, pois jogou com qualidade, jogou com calma e segurou bem o ataque do Santinha. Para fechar a nossa dupla de volantes da nossa seleção na Roda da Ale, nós temos o Oliveira do Ceará, mano, que, apesar de sair com empate, conseguiu fazer um ótimo jogo. Mesmo assim, o Oliveira conseguiu segurar, fazer boas ajudas na defesa e, principalmente, boas ligações para o ataque do Vozão. No nosso meio de campo, nós temos o Mendonza. Não é à toa que o cara é chamado de Mendonza Speed, porque o bicho corre, é literalmente uma fumaça dentro de campo, cara. Quando você vê ele estar no campo, estar no outro, estar de um lado, estar do outro, é literalmente um cara unipresente. Deu uma forcinha para o Vozão, sofrendo aquele pênalti, mas, infelizmente, o Viner errou a batida, mas, mesmo assim, mostrou muita qualidade e, com certeza, carimbou a sua vaga na seleção da rodada dessa semana. Chiquinho! 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 No nosso meio de campo, nós também temos o Chiquinho do Santa Cruz, o nosso Camisa Desk, meu querido. Joga com muita experiência, bom articulador, ótimas jogadas, bate falta como ninguém. Não é à toa que o gol do Santa Cruz, que o Juninho Sergipano fez, partiu de um escanteio batido por ele mesmo. E, assim, ficou tão feliz com a sua convocação, que mandou até esse videozinho para a gente. Fala, galera! Passei para dizer que estamos juntos. Abraço, pesão! Valeu! Tamo junto, Chiquinho, meu consagrado. Muito obrigado pelas alegrias e conto com você fazendo mais assistência e se duvidar mais gols nos próximos jogos. E começando a hora mais esperada da nossa seleção, começamos com o ataque. E para começar, vamos começar com o chave de ouro, o Samuel do Vitória, que aparece mais uma vez aqui na nossa seleção da Roda da Ali, porque, ó, o garoto está jogando muito, bateu no peito e disse, deixa que a responsabilidade do pênalti é minha. Foi lá, marcou e garantiu mais três pontos para o Leão da Barra. Samuel, você está jogando demais, viu? Continue assim que você vai longe. Para fechar a nossa dupla de ataque, nós temos o Jael. Rapaz, Jael cruel, de verdade, porque no seu primeiro jogo com o Bozão, entrou, mete-lhe gole e atacante, bom, a gente sabe que é assim. Aquele que puxa a responsabilidade, entra na partida e resolve. Devolveu, no levantamento do Jael. Gol! 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 Do Ceará! Jael, continue assim, porque, meu irmão, Jael cruel, olha que nome lindo, cara. Ele tem que estar aqui na nossa seleção toda a semana. E o nosso técnico, o nosso professor, vai ficar com o Mozart do CSA para poder orquestrar toda a nossa seleção. Meu Deus, que piada horrível, mano. Eu estou ficando decadente a cada programa, mano. O Mozart está vivendo um ótimo momento no time alagoano e, de verdade, soube bem montar o time em todas as partidas e está conseguindo fazer com que o time se concretize e em todos os jogos se saia bem. Não é à toa que agora está líder do grupo. De verdade, Mozart. Continue orquestrando aí seus instrumentistas, seus jogadores dessa maneira que vai ficar uma coisa linda, mano. Por favor, eu queria muito um dia um vídeo do Mozart só fazendo assim, ó. para a gente colocar uma trilha clássica de fundo e ia ser perfeito! Nossa seleção montada, meu querido. Coisa linda, viu? Digna, digna, digna de competir. Qualquer competição, se coloca esse time para jogar contra o Real Madrid ou o Barcelona, eu aposto tudo que a nossa seleção bate. E é isso, meus consagrados. Essa foi a seleção da Roda da Ali dessa semana. Rapaz, ficou rochedo, viu? Como eu falei, se vier Real Madrid, se vier Barcelona, PSG, eu tenho certeza que esse time daqui bate, meus consagrados. Não se esqueçam que todos os jogadores que participam dela são escolhidos por vocês na votação do Twitter, da CNE. Então não mostra. Já segue aqui, ó, em todas as redes sociais da Copa do Nordeste para ficar por dentro e segue também esse apresentador. Meu querido, a seleção da Roda da Ali dessa semana ficou arretada, mas eu tenho certeza que da semana que vem vai ficar melhor. Então fiquem com Deus, um ótimo fim de semana e semana que vem estamos juntos novamente. E aí E aí